Ele acreditava, lógico, no Deus do pai dele No Deus do Israel Mas ele também flertava com outras divindades Porque, entenda uma coisa Ninguém nasce monoteísta A natureza do homem é paganismo Você está na natureza Então você começa a ver as forças da natureza A natureza do homem é pagã Tanto que ele só aceitou monoteísmo Através de uma inquisição, de um processo de inquisição Porque a natureza do homem É admirar a natureza como a divina A divindade Nós e o planeta, nós temos uma conexão muito íntima Então assim era na antiguidade Por isso os deuses Não que não tenha um regente, não que tenha um superior Mas os outros deuses são também forças da natureza E Salomão tinha esse tipo de entendimento Por isso que dizem que ele incorreu em pecado Não é que ele incorreu em pecado nenhum Simplesmente era natural Para esse povo de Israel dessa época Adorar vários deuses Você tinha o deus do trovão, que era Baal Que também vem aqui para a mitologia Tupi Nós temos também Yanderu, Tupã, deus do trovão Na mitologia Yorubá, Xangô Na mitologia nórdica, Thor E por aí vai É o arquétipo da mesma energia Mas enfim, vamos voltar aqui Senão a gente perde o foco Então o primeiro templo foi construído ali Abrigou a Arca da Aliança E vários mistérios Vários livros que Salomão recolheu Dos magos babilônicos Daquela época Até aí nós temos ainda uma Bíblia Uma Torá não escrita Porque ainda está se fazendo idioma hebraico Quando que Satã então vai aparecer como uma entidade? Bem, depois que o primeiro templo é construído Depois que tem a invasão babilônica em Israel Então em 586 antes da Era Comum Os judeus são levados em cativeiro pelos babilônicos Para o rei Nabucodonosor E aí o que acontece? Os judeus viveram em exílio De 40 a 70 anos Quando eles estão na Babilônia Aí eles têm contato Com uma doutrina dualista Antigamente não existia dualidade Deus era um todo criador do bem e do mal Isso está no livro de Isaías 45 Não existia figura do mal Não é não o do mal encarnado Existiam situações desconfortáveis na tua vida Que fazia processo Que fazia parte do processo da existência Entendi A partir do momento que você tem a manifestação do universo Você não está mais em unidade Você tem que lidar com os problemas A luz e as trevas Fazem parte de um todo Depois que os judeus então São exilados para a Babilônia E vivem lá em cativeiro Eles começam a ter contato com uma doutrina Chamada Zoroastrismo Exato E aí o Zoroastra tem Um deus do bem Que inclusive falam Que é a Hura Mazda E um deus do mal, Ariman Os seis magos que vão esperar Jesus Vão encontrar com Jesus Eram dos Zoroastris É, dizem, dizem Que eram magos persas Exatamente Cada um leva um presente Que tem um significado também na alquimia O Zoroastrismo O Zoroastra É o que? É uma... É uma doutrina dos persas Com astrologia Com astrologia Com tudo isso Com alquimia Mas eles tem uma noção dualista da vida Ah é? Um deus bom e um deus mal Eles já começam com isso então? É, exatamente É daí que vem É daí que vem Aí os judeus eles tem contato com esse dualismo dos Zoroastras Isso é histórico Os egípcios não tinham Os egípcios não tinham Nos egípcios você tem Horus e Sete Deus da luz, Horus Deus Sete da escuridão Então Mas não é uma escuridão do mal Não é briga Não é briga Eles são... Se complementam Ah Por exemplo Se você só culta uma divindade solar do sol Ele vai fazer o que? Vai ter abundância Vai ter primavera Vai ter colheita Só que a mesma A mesma O mesmo calor Que te traz essas colheitas Vai queimar sua plantação Então você também precisa de um deus de escuridão Precisa vir à noite Para refrigerar o deserto Para poder trazer as chuvas As tempestades É na cultura oriental também que tem aquela Exato O yin yang O yin yang O yin yang O tal Que forma o tal Tem um pouco de mal no bem E um pouco de bem no mal E eles estão em constante movimento Exatamente Em constante mutação Cara Isso não é nem ocultismo Isso é filosofia É Bom Enfim Então você tem Sete Certo Trazendo o aspecto de Das trevas necessárias Para acalmar o calor dos desertos E você tem Horus Trazendo a luz Para poder trazer as plantações Os egípcios viviam assim Uma hora cultuavam Horus Aí Horus trazia a colheita Quando Horus estava demais O calor estava excessivo Os rios secando Cultuava-se Sete E aí você tem o culto de Sete Que aí eles Provocavam as tempestades Traziam esses dias de mais nebrina De mais escuridão Tudo ficava um pouco amedrontador Mas para quê? Para poder acalmar a vegetação Para poder acalmar O alado solar Que também é destrutivo Entendi Muita gente acha que não Mas o sol destrói Já é vista aí O que está acontecendo no mundo Aquecimento global Então nunca foi cultuado Só um deus solar Sempre foi cultuado um deus solar E um deus de trevas Para que eles pudessem se encaixar Na mecânica do todo Tá sustentindo um deus solar Gost Obama É Muita gente acha que você smells E aí E aí E aí E aí O que é isso?